Todo aquele que ouve as minhas palavras e as praticam, compará-lo-ei a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E vieram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com força contra aquela casa. E ela não caiu, porque foi construída sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as palavras, as minhas palavras e não as praticam, compará-lo-ei a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E vieram a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com força contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. E vieram a chuva, transbordaram os rios, Música Amém.